Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional e nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro reúne o Conselho de Governo no Palácio do Planalto. Depois assina o decreto que trata da nova regulamentação do uso de armas e munições por caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. Agora pela manhã o Ministério da Economia e o BID discutem a qualidade dos gastos no país. E no Rio de Janeiro o Museu Nacional apresenta peças da coleção egípcia que foram recuperadas depois do incêndio em setembro do ano passado. E aqui em Brasília a greve do metrô que entra no sexto dia. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil e na Agência Brasil. Além, é claro, daqui do ABC na Rede. Um bom dia a todos.